Música 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 NAMASKAR Dostou, sraagat é a minha YouTube channel AllVDX Dostou, alguns dos que têm me se Sikaiat que, sir, aves YouTube Cais vídeos ou como fazer Cais vídeos ou fazer Então, eu vou te dizer Aqui, eu tenho um jack Aqui, você pode ver Aqui, aqui, computador E a pink color Aqui, nós vamos Add, olha Aqui, eu tenho Aqui, eu tenho a 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 o que é o que é mais Educando aqui 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 Hello friends, sja de atitê a uponção que hampi telecom o o vijfx para como e cá e a sja de vamos simplesmente a esta que chega e aqui vocês podem ver já se recording ire continue esteja ou assim que eu nem falo até que para que as fotografias vocês podem ver já se simplesmente aко do que a recording está e aqui você pode ver que tem dois botões em audio city e record de vocês e isso simplesmente stop aqui 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 para o meu amigo um 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 E aí, você pode fazer isso. Aqui, o export é, o que acontece é? Dostos, tem que a opção, como o mp3, você pode fazer isso. Você pode fazer a sua própria forma, você pode fazer isso. Eu já estou fazendo isso, então, eu não estou fazendo isso. Então, vocês estão vendo o nosso canal em YouTube, canal Always Effects e se você quiser ou se você quiser então a gente vai nos contar e aí a gente vai nos contar 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 então, please keep watching my tutorial on the Always Effects Jai Hind